E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e você galera já imaginou aí os personagens da campanha, os personagens principais Michael Franklin e Trevor, assim 20, 30 anos mais velho, É, hoje nós vamos ver aí como que eles ficariam aí mais velho, se eu não me engano o Franklin ele tem mais ou menos 21, 18, 19, 20 anos, por aí, a média de idade do Franklin ele é novo, O Trevor ele tem mais ou menos uns 52, 53, por aí, né, se alguém sabe das idades reais aí dos personagens, deixa aqui nos comentários, E eu acredito que o Michael tem 42, 43 anos de idade, ele obviamente é mais novo aí que o Trevor, como vocês estão vendo agora aí, eles estão com aparência natural do jogo, Mas nós vamos galera, ver eles com aparência mais velha, o Michael 20 anos mais velho, 30 anos mais velho e o Trevor e o Franklin talvez aí uns 40 anos mais velho E a gente vai comparar aqui com os personagens pra ver como é que ficou, se eles ficaram muito velho ou não, o que vocês acham, beleza? Bom, se você joga o GTAzinho online no PC e precisa de grana, vai na descrição, ShakeMods vai resolver o seu problema, você pode pagar no cartão ou boleto, Provando o seu pagamento você recebe o WhatsApp pra conversar direto com o modificador e ter a sua conta aí bolada, moleque! Então, bora lá assistir essa mesma cutscene que acho que é até melhor pra gente ver e depois a gente coloca umas roupinhas de vôzinho neles aí pra finalizar esse vídeo, beleza? Então bora ver como vai ficar os três personagens mais velhos! Bom galera, escolhi a mesma cutscene pra gente ver agora os personagens mais velhos, mano, mais velhos? Mais velho! Olha só! Caraca! Tudo com o cabelo branco, mano! Olha a cara do Franklin, toda coisada assim! Olha o Trevor, vamos ver o Trevor! Cabelo branco também! Nossa, o Trevor tá bem velhão, mano! Olha aí, olha aí, olha aí! Nossa, ele tá muito velho, mano! Eu não coloquei barba neles... Eu não coloquei barba neles porque a barba tira a aparência de velho! Caraca, olha o Trevor, mano! O Trevor tá velhão! O Franklin eu acho que ele tá com 60 anos, será, velho? É que a pele negra, ela demora mais pra envelhecer, né? Olha só, velho! O Michael! Cabelão brancaço, cara! Bom, acho que vocês estão vendo aí, né? Não sei se a câmera tá... Tá na frente... Mas acho que dá pra ver! Olha isso, mano! Bom, quantos anos vocês acham, galera, que eles acabaram envelhecendo aí com essa modificação? Olha lá, olha lá, olha lá! Bom, enfim, galera! Vamos trocar pros três personagens e mudar as roupas deles, deixar eles mais tiozinhos ainda do que eles estão! Olha a cara do Trevor, mano! Que louco! Se tivesse um bigodinho e uma barbinha, né? Ficava ele mais velho ainda! Os caras tudo velho, mano! Que louco! Olha lá, olha lá! Bora lá, então, galera! Trocar os personagens aqui e trocar as roupas deles pra deixar eles mais velhinhos! Ó, já estamos aqui com o Trevor, então... Vamos ver aqui uma camisa de tiozinho... Nossa, essa aqui tá perfeita! Tá perfeita, tá perfeita! Eu acho que não precisa nem mudar, né, mano? Olha isso! Deixa eu colocar aqui o celular e deixar o rosto dele, vai ser rapidinho, que eu já achei a roupa perfeita aqui pra ele! Deixa eu tirar essa grade e... Olha aí, galera! A cara do Trevão... Mais velho, mano! O que vocês acham? Caraca, tá acabado, hein, fi? Olha isso! Que essa roupa de tio aqui, mano... Bom, ele me parece que tá com 60... 70 anos de idade, velho! Por aí? Seria uns 70 anos de idade? Olha aí! Talvez! Bom, enfim... Vamos trocar aqui pro Franklin e procurar uma roupa de tiozinho pro Franklin! Bom, agora é a vez do Franklin! Vamos ver se a gente encontra aqui uma roupa que combine com o Franklin e o tiozinho! Aqui muda a calça, ali muda a parte de cima... Deixa eu ver se tem uns trajes... Aqui acho que não tem os trajes, né, mano? Aqui nem tem no JT Online, que já tem as roupas prontas, né? Ó! Tem aqui terno... Os terninhos aqui... Bom, não sei se esses ternos vão combinar... Enfim, vamos colocar aqui, ó... Moletãozinho... Os vôzinhos sempre gostam... Ó! Isso aqui, ó... Isso aqui é perfeito! Não é só pra vovô... Mas eles usam mais essas roupas assim... Clássicas! Sport final, na verdade, que fala, né? Vamos colocar aqui... Deixa eu ver... Uma calça... Uma calça clara, assim, ó... Calça de sino e gelo... Beleza... Aí tem que mudar o sapato também do Franklin... Não é mais garotão... Você, quando ficar mais velho... Vai vestir esse tipo de roupa... Ou vai ficar ainda no bonezinho... Na bermuda... Como é que vocês vão... Como é que vocês se veem aí mais velho? Vamos colocar... Vamos colocar um sapatinho aqui... Deixa eu ver qual mais tem aqui... É... Isso aqui ficou legal... Enfim... Agora... Fazer aquela selfie... Aquela selfie show... E... Peraí... É o E? É... O E... Se liga no Franklin mais velho... Caraca, mano... Tá bem enrugado, hein? Bem enrugado... Bem... Zoado, assim, a cara dele... Ficou legal o Franklin... Deu... Dá pra perceber realmente que tá mais velho, galera... Ficou da hora... O que vocês acharam? Sobrancelha... Sobrancelha mais... Sobrancelha branca... Cabelo branco... Ficou bom, mano... Gostei, velho... Gostei mesmo... Do Franklin acho que ficou mais velho que do Trevor... O Trevor tá mais acabado, né? Enfim... Bom, agora pra gente finalizar o vídeo... A gente vai trocar aqui pro Michael... E fazer aquele... Colocar uma roupinha mais... É, ele já usa uns sociais e tal... Vamos vir... Acho que nem vai precisar vir aqui... Vamos lá em cima lá... Tirar esse terninho aqui dele... Vou deixar um... Um esporte fino... Ué, cadê ela? Falou comigo ali? Ela tá na cozinha... Vamos ver o traje aqui, ó... Ó, esse aqui ficou da hora, mano... Tiozinho meio rico... Nossa, o Michael ficou velhão também, mano... Olha isso... Essa aqui ficou da hora, ó... Essa daqui, ó... É uma roupa... Volta e meia quando você troca aí de cutscene aí... Ela... Ele tá com... Com ela... Então tá, vamos fazer aquele selfie... Cadê o E? Cadê? Aqui... Nossa, mano... Olha a cara do... Michael, velho... Velho, velho e velho, né? Mano... Olha a cara do Michael... Bom, vendo assim mais perto, galera... Quanto que você dá de idade pro Franklin... Quanto que você dá de idade pro Michael... E quanto que você dá de idade pro Trevor... Pro Michael eu tô dando ali... Uns... 60 e 70 anos... Pro Trevor, uns 78... E pro Franklin, uns 60... Mas... Vocês podem dizer aí... Quantos anos mais velho... Os personagens estão... Olha a cara dele... Caraca, tá velhaço, mano... Enfim, galera... Espero que vocês tenham gostado... E se gostou, já sabe... Clica no gostei, compartilha... Se inscreve no canal... Obrigado pela moral e por assistir... Até a próxima... E... Fui...